NPS2 News Online, eu sou Rafaela Milagres, a 2020 New York Pro, eu estou aqui com Bo Lois, o ganador de 2x12 da noite. Como você está se sentindo? Estou se sentindo bem hoje. Sim, então, me diga um pouco mais sobre o que foi a sua preparação, e você esperou esse ganho hoje? Sim, meu prêmio foi bem, eu já estava em boa forma, em boa condição, eu só tive que fazer um pouco de mudanças na minha física, e foi muito bom, eu me senti bem hoje. Então, qual feedback disse o juiz que você tinha que melhorar do show do Tempa para esse show hoje? Eles me disseram realmente a minha física, porque eu ainda tenho um pouco mais de peso que eu posso colocar na minha física, e eles me querem maior, então, isso é o que eu tento trazer, eu pesco em 2x11, então, desde o Tempa, eu pesco em 2x09, então, isso é 2 lb que eu coloquei. Isso é ótimo, então, e agora, o Olimpia, desde que você conseguiu sua qualificação hoje, ou você está esperando fazer um outro show antes? Não, está terminando, eu só quero sentar e esperar para o Olimpia. Essa é a minha primeira, eu vou gostar dessa outra. Isso é ótimo, então, eu sei que existem grandes grandes nomes que vêm para o Olimpia, então, eu desejo você boa sorte. Tem alguma coisa que você quer dizer para seus fãs, ou para sua família, você quer dizer graças a alguém? Eu gostaria de agradecer todos os meus apontadores, Blackstone, Micro Meals, Skinny Sweets, ou iCandy Bikini, e isso é um pouco mais, eu não posso dizer todos os nomes porque eu estou no tempo, mas eu gostaria de agradecer todos os meus apontadores, todos os meus fãs, que me ajudaram a fazer esse prédio. Obrigada. E o que você vai comer agora? Hum? O que você vai comer agora? Pizza. Nachos, provavelmente. É entre nachos e pizza de noite. E a Juan Deezer, meu fã, meu fã, meu fã, meu fã, meu fã, meu fã. Ok, então, aproveite sua pizza e seus fãs, ok? Congratulations one more time, Maceio de Olimpia. Thank you. Rafaela Milagres, NFC News Online. Rafaela Milagres, NFC News Online.